Olá pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Estava sumido pessoal, mas apareci, estou aqui E hoje eu vou falar sobre uma novela que eu jamais pensei Ver esse tema, ser exposto por uma novela Que fala justamente sobre os finais dos tempos Sobre o livro de Apocalipse que foi revelado para o apóstolo João Então pessoal, antes de mais nada Vamos conhecer aqui a autora da novela Apocalipse O nome dela é Vivian de Oliveira E aqui nessa matéria ela fala um pouquinho sobre o evento do arrebatamento Mas eu estava pesquisando sobre a vida de Vivian de Oliveira E o que realmente ela pensa Porque assim, essa novela pessoal, antes de mais nada Esse tema nunca foi abordado por nenhuma emissora Pelo que eu me lembre, emissora de canal aberto até hoje Me corrijam se eu estiver errado, se eu estiver errado alguém coloque nos comentários Por favor Mas até então nunca tinha sido abordada amplamente Com essa cobertura nacional Porque a Record é uma emissora grande É uma emissora que tem uma capilaridade grande que nem a Rede Globo É USB tem parte Então assim Eu que já fui Digamos assim, um cabeça de bagre Assistir a novela da Globo Perdi meu tempo assistindo novelas da Globo Eu nunca vi nenhum tema sobre isso Ainda mais da Globo Uma emissora totalmente anticristã Ante os valores O pensamento conservador Então a Globo só coloca Só encute na cabeça das pessoas Coisas, temas Para enfraquecer a estrutura familiar Essa é a realidade Tem várias pesquisas Que apontam sobre isso Então eu quis pegar um pouquinho do pensamento da Vivian Da Vivian de Oliveira Então Ela Ela disse que ela Era de adventista Que é evangélica Autora de Os Dez Mandamentos Diz Gosto de Jesus Mas não de religião Então ela fala aqui Que ela já foi adventista Já Iniciou no catolicismo Já também Parece que ela Colocou um pé no espiritismo Entendeu? Pelo que tem aqui Aqui ó Vamos ver aqui Na juventude Flertou com outras vertentes Como o catolicismo E o espiritismo Mas encontrou paz No protestantismo Da igreja nova Então assim Ela É uma escritura Que Tem um trabalho retado Porque é óbvio que vocês verem Ela 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 fez Os Dez Mandamentos O Rei Davi parece José do Egito Ok Autora do sucesso José do Egito E Os Dez Mandamentos E agora Ela Está aí Fazendo Apocalipse Então Parabéns para ela E eu espero que ela Realmente Seja Uma irmã em Cristo Que ela realmente Tenha sido Nascida de novo Para que não deixe Nenhuma heresia Tocar essas novelas Porque essas novelas Estão sendo De grande Importância Do meu ponto de vista Claro que vai ter Muito teórico Muito estudioso Que realmente Entende do assunto Que vai falar Que não Você não pode Abordar assuntos teológicos Em novelas Você não vai Não queira aprender Assuntos teológicos Em novelas Mas veja bem Um grande público Que realmente Não conhece a palavra Nunca ouviu falar Sobre Apocalipse Então Não deixa de ser Uma porta de entrada Agora é claro Que Eu fico com aquele Pé atrás Com relação Ao Edir Macedo Porque Edir Macedo Ele O que ele já Fez de heresia O que ele já Pregou Sobre teologia Da prosperidade Que é algo Totalmente que vai Contra os ensinamentos De Jesus Cristo Então ele é Um 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 homem Que pelos seus frutos Você vê que ele Promove a heresia Mas até o momento Hoje nós estamos No dia Hoje Hoje Que dia é hoje Hoje é Dia 20 de maio De 2018 Então até o momento Eu não vi nenhuma heresia Na novela Apocalipse E queira Deus Que não deixe De Macedo Se aproveitar Do Apocalipse Para fazer o propaganda Da Igreja Universal Ou para colocar Uma meia verdadezinha Ou para colocar Uma heresiazinha Mas vejam bem Só pelo fato Da novela Apocalipse A abordar O arrebatamento Abordar Sobre A figura Do anticristo Abordar Sobre Uma conversão De uma pessoa Que era ateu Para Crer em Cristo Então isso é muito importante Para mim Vale muito a pena Essa novela Estar no ar Claro que estão dizendo Que a A novela Está tendo Baixa audiência E E coisa e tal Aí de repente A filha aqui De Edir Macedo Como o nome dela Cristiane Cardoso Diz que interveio Na novela E mudou muita coisa E a autora Vivian de Oliveira Não gostou Então aí Já é para mim No meu entendimento Já é uma coisa De Estruturação da novela Para buscar audiência Mas o alicerce mesmo Da novela O alicerce mesmo Da novela Que ela fala Essas três coisas Que eu vou falar Daqui a pouquinho É muito importante Isso nunca foi abordado Em rede nacional Por nenhuma emissora E Eu quero que aborde A verdade sobre Cristo Porque isso É É Um antídoto Para a Rede Globo Porque ela tem destruído A família brasileira Então Abordando Temas Cristãos De uma forma Com cobertura nacional Como é o caso Como é o caso Da Rede Recó Para mim Isso é muito importante Independente Se a Rede Recó É do bispo Edir Macedo Que realmente Como eu falei Anteriormente Edir Macedo Promove heresias Promove Desvios Do 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 Cerne Do cristianismo Então Apesar da Feio de Edir Macedo Estar no meio Até agora Eu não vi Nenhum Nenhuma heresia Mas claro que Meu conhecimento Teológico É limitado Eu só estou Dando meu comentário Como telespectador E como cristão Então vejam bem Pessoal Tem um artigo aqui Que analisa Sobre A questão do arrebatamento Da novela da Recó Porque no arrebatamento Muitos Tem uma Divergência teológica Se muitos falam Que vai ser Antes da grande tribulação Que a igreja Vai ser arrebatada Antes da grande tribulação Certo E outros falam Que o arrebatamento Vai ser Na grande tribulação Que Jesus vai voltar E vai abreviar Os dias Porque por causa Dos escolhidos Nós Em nome de São Jesus Amém Então vai ter Essa abreviação Mas Essa parte Teológica Deixo que vocês Pesquisem Que vocês procurem Por grandes fontes Como Augusto Nicodemos Inclusive Augusto Nicodemos Ele já Eu já peguei um vídeo aqui Que ele fala o seguinte Vamos ver aqui Que há um arrebatamento Sim Quando Cristo Vier Em glória No final Da grande tribulação Para esmagar O anticristo Veremos isso amanhã Quando ele vier Para esmagar O anticristo E jogar o mundo Aí o seu povo Vai se encontrar Com ele Vai ser arrebatado Desse mundo Para o encontro Com o Senhor Nos ares Mas um arrebatamento Sigiloso Invisível Com Cristo Eu não vejo isso aqui Nem em qualquer outro lugar Da Bíblia Lamento Se você está Então aí Vocês viram Augusto Nicodemos Ele não crê Que o arrebatamento Vai ser Antes da tribulação Ele não crê E Augusto Nicodemos É doutor em teologia Então Eu prefiro Ir por esse caminho também Então o único Assim Deslize Dessa novela Talvez possa ser isso Mas tem alguns teólogos Também que falam Que o arrebatamento Vai ser Antes da Da tribulação Então pesquisem essa parte Agora o que eu quero abordar É que É justamente isso A novela está de parabéns Independente se está tendo Baixa audiência Como alguns estão falando Ou se Porque no final do ano passado A mídia estava massacrando a novela Porque realmente estava tendo Uma baixa audiência Não sei como é que está agora A audiência da novela Espero que tenha crescido E espero que um dia Dê um pau Nesse globo miserável Mas a questão é o seguinte A novela Tem só de abordar Esses três temas É Ah sim E aqui é Mário Persona Quem quiser procurar alguma coisa Sobre arrebatamento aqui Coloque aí Mário Persona Que ele Ele também explica muito bem Então pessoal Só pelo fato Da novela Está abordando aqui A besta do apocalipse Vamos ver aqui A besta do apocalipse Nesta sexta Oito e quarenta e cinco da noite O mundo vai conhecer A besta do apocalipse Vai começar a grande tripulação E essa chamada Está primorosa Está parecendo um filme De Hollywood Está merecendo um Oscar De efeitos especiais Está primorosa Então a novela Está falando sobre isso Sobre a grande tribulação Sobre o anticristo E também fala uma coisa Muito importante Que independente Se o arrebatamento É antes ou depois Da grande tribulação Que isso é já um assunto Na esfera teológica Só essa parte De falar sobre uma conversão Por exemplo Aqui Essa cena de Benjamin Está bem se convertendo Tá bom Eu me rendo Perdoa pelo tempo Que eu despeide E sei longe do senhor Eu fui um idiota Eu fui um idiota Saindo para a superfície Muito bonita Então só por essa novela Abordar isso Está de parabéns Está de parabéns E por favor Vamos Acher essa novela Bem pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curtiu por favor Inscreva-se no meu canal Para dar aquela forcinha Valeu Até a próxima E tchau tchau